Segunda-feira com frio e chuva aqui em Porto Alegre. Mas essa chuva vai perder força ao longo da semana com a frente fria que já chegou ao Rio Grande do Sul. Com pouco mais de um mês desde as enchentes, neste final de semana o nível do Rio Guaíba ficou abaixo da cota de inundação pela primeira vez em 30 dias, abaixo dos 3,60 metros. Com o recuo da água, boa parte das ruas que antes estavam alagadas agora circulam carros, principalmente na região central de Porto Alegre. Diminuiu a água e aumentou a quantidade de lixo. Tem muito entulho na cidade, lama, móveis e eletrodomésticos empilhados. Por aqui foi um final de semana de muito trabalho, limpeza, um recomeço para muitas famílias que voltaram para casa para tentar recuperar o que sobrou. Com isto, caiu o número de pessoas em abrigos. Só no sábado, mais de mil gaúchos deixaram esses locais. Ainda assim, são 37.328 pessoas desabrigadas. Mais de 580 mil pessoas estão desalojadas. Infelizmente, aumentou para 172 o número de mortes confirmadas pelas enchentes. 42 pessoas ainda estão desaparecidas. A boa notícia é que a solidariedade, a ajuda humanitária só aumenta. Só os Correios entregou mais de 23 mil toneladas de doações para as vítimas dessa tragédia. Água, cesta básica, itens de higiene pessoal, de limpeza, é uma lista grande de donativos entregues. O mesmo acontece na área da saúde. Hoje, até o domingo, a Força Nacional do SUS enviou 364 pessoas profissionais de saúde para socorrer os atingidos pelas enchentes. A região Nordeste, com voluntários vindos de oito estados, é a que mais enviou profissionais para ajudar aqui no Rio Grande do Sul, com 121 voluntários. Hoje pela tarde, o ministro da Reconstrução, Paulo Pimenta, vai ter uma reunião para discutir sobre a ampliação dos leitos do Grupo Hospitalar Conceição. Praticamente todos os hospitais que atendem pelo SUS estão com a capacidade de atendimento comprometida na região metropolitana de Porto Alegre. O ministro também deve fazer uma vistoria ao aeroporto Salgado Filho aqui na capital. Interditado, o aeroporto ficou com a pista e parte dos terminais alagados. As aeronaves estão pousando em canoas e há uma possibilidade, ainda em estudo, de também liberar a pista de torres para pouso e decolagem de voos comerciais. A infraestrutura do estado é um dos principais gargalos e que tem demandado muita atenção do governo federal. Na sexta-feira, Pimenta visitou o município de Cruzeiro do Sul e participou de reunião com prefeitos no sul do estado. Acompanhe. As enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul afetaram mais de 2 milhões e 300 mil pessoas. 473 das 497 cidades registraram algum prejuízo causado pela chuva. Uma das mais atingidas foi Cruzeiro do Sul. A cidade fica próxima a Lajeado e Estrela. Segundo o último censo do IBGE, Cruzeiro do Sul tem pouco mais de 11 mil habitantes e mais da metade, cerca de 6 mil pessoas, estão fora de casa. Com a redução do nível das águas, foi possível perceber que 1.200 casas foram completamente destruídas. Durante uma visita, o ministro Paulo Pimenta fez uma chamada de vídeo com o presidente Lula, que conversou com o prefeito da cidade. O Pimenta sabe que a gente vai garantir que as pessoas tenham suas casas. E se for preciso comprar o terreno, a gente vai comprar o terreno. Muito obrigado, presidente. Conto com a força do senhor aí. Só vamos ajudar a senhora. Tem, ajuda. Tem, deixa o peço. A senhora pode ter certeza, nós vamos construir a sua casa nova, muito obrigado mais senhor. Na sexta-feira, o ministro Paulo Pimenta também visitou a cidade de Rio Grande e Pelotas, onde se reuniu com prefeitos do sul do estado. Os prefeitos relataram a preocupação com a lavoura. Segundo eles, a EMATER do estado estima prejuízos de 1 bilhão e 850 milhões de reais na agricultura. Há também a preocupação com os pescadores. O governo federal voltou a reiterar o compromisso em prestar assistência ao povo gaúcho. Desde o primeiro dia, mobilizou todo o nosso governo para estar à disposição do governador Eduardo Leite, da sua equipe e de todas as prefeituras do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos hoje um esforço que envolve aí praticamente todo o governo. É difícil de ter uma área do governo que não tenha algum tipo de atividade econômica, de algum tipo de setor, que de uma forma ou de outra não tenha sido atingido nesse processo. Então eu vou estar aqui à disposição de vocês, vou estar aqui à disposição do governo do estado, das entidades, para tentar encurtar o caminho entre o Rio Grande do Sul e Brasília, tentar reduzir a demora que muitas vezes ocorre entre um anúncio de um recurso até ele chegar. A burocracia, ela é cruel. O que for de responsabilidade nossa, do governo federal, nós queremos enfrentar e achar saídas. Ontem, o ministro Pimenta também foi ao Vale de Itacoari, região com mais de 30 municípios, boa parte deles destruídos pela enchente. Em Lajado, Pimenta foi visitar a ponte de ferro construída pelo exército. Também visitou uma cozinha solidária em Arroio do Meio e foi a Mussum ver de perto a destruição das casas pelas enchentes. Veja na reportagem. O Vale de Itacoari foi uma das regiões mais afetadas pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Com mais de 30 municípios, as cidades ainda se recuperavam das fortes chuvas que causaram estragos no ano passado. Em fevereiro deste ano, a nossa equipe esteve em Mussum para mostrar um plano de ação do governo federal de reconstrução. Só para se ter uma ideia do tamanho da tragédia, todo esse espaço onde a gente está ficou submerso. O Rio Itacoari subiu 30 metros. Ainda dá para ver a marca do nível onde a água chegou. A água passou arrastando tudo o que tinha nas margens. Um rastro de destruição, inclusive parte dessa ponte. Cinco meses depois, a cidade ainda tenta se recuperar. Voltando agora, três meses depois, a situação aqui em Mussum está muito pior. Todas as casas na margem do Rio Itacoari foram destruídas pela água. Sem moradores, sobraram apenas escombros e muito entulho. Todo mundo perdeu as coisas, não deu para tirar nada, porque foi tão rápido que a enchente não dava para tirar as coisas. Porque se não tirava tudo, e a metade das coisas que o cara tirava, quebrava tudo, o guarda-roupas, as coisas, aí quebrava tudo. Então, eu peguei o que deu para pegar e eu levei aqui, no prédio ali atrás, para se livrar da enchente ali. O ministro da Reconstrução visitou a área atingida. Paulo Pimenta garantiu o empenho do governo federal na reconstrução das casas. A prefeitura já adquiriu, através da desapropriação, terrenos em áreas seguras. Já há a destinação do recurso, por conta da defesa civil, para a construção de cerca de 180 casas aqui no município. Mais um outro grupo de casas que será construído em parceria com o governo do estado. E agora nós estamos vendo, com a defesa civil, como que o governo federal pode ajudar também na parte da infraestrutura urbana, criar as condições de habitabilidade desses terrenos, para que o mais rapidamente possível a gente possa ter o início da construção das casas. Habitação e também infraestrutura. Estradas de acesso, ruas, praticamente toda a cidade de 5 mil habitantes foi devastada. É justamente essa linha, a gente somar forças com o estado, com a união, para a gente conseguir superar cada etapa desses projetos, desses programas. Principalmente naquilo que vai ao encontro da reconstrução das casas destruídas, onde não é só a casa que a gente tem que pensar, mas sim todo esse contexto de infraestrutura e de vencimento de cada uma das etapas, de acesso, de terraplanagem, enfim, supressão de vegetação, tudo que envolve esse contexto. E também na questão de outra demanda que nos preocupa muito, que é salvar as empresas, salvar os empregos, conseguir preservar o funcionamento econômico da região, para evitar até um outro colapso, que além de econômico também seria social, caso isso não ocorresse. Então agradeço também até as linhas de crédito que já foram divulgadas, que vêm ao encontro daquilo que solicitávamos, e vai ser fundamental para esse reerguimento, para esse processo de recuperação das empresas, e também nesse alinhamento que nós estamos chegando, para a gente conseguir avançar nessa pauta habitacional, onde já desapropriamos algumas áreas de terra e precisamos pensar principalmente na infraestrutura e na celeridade que a gente possa dar para esse programa. A gente aprovou no final do ano passado um bom plano aqui de construção de moradias, mas nós vamos revisitá-lo e eu acredito muito que é possível a gente reavaliar os custos do metro quadrado e incluir um recurso para ajudar o prefeito a fazer infraestrutura e executar essas moradias tão necessárias à população de Moçul. Habitação, infraestrutura e também auxílio-reconstrução. Mais de 34 mil famílias que foram atingidas começaram a receber o auxílio de R$ 5.100. E um dado curioso é que o governo federal vai usar dados de satélites do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, para ajudar a encontrar esses beneficiários. Com essas imagens fornecidas por um grupo de 270 satélites, vai ser possível definir o tamanho e a área atingida pela mancha. Com essa precisão, vai ser possível aumentar o número de pessoas beneficiadas e também evitar possíveis fraudes.